Minha vez pra cima, meu bem, quatro de duas morinhas, eu quero só pra mim Nesse swing temperado, que é legal demais Venha mexer na cinturinha, eu quero ver vencer Seja, se arrebenta amanhã, vai O céu vai ganhar, nossa vida na ladeira Lindo demais, nesse swing de voar, eu tô comigo pra te dar No tabuleiro sem vender, é de mistério do seu rebolado encantado E agora não esqueça, de me ensinar a dançar E agora não esqueça, de me ensinar a dançar Joga os braços, galera! Você, Chico Brás, Chico Ouro também, passando a mão na cabecinha pra cima, meu bem Você, Chico Brás, Chico Ouro também, passando a mão na cabecinha pra cima, meu bem Você, Chico Brás, Chico Ouro também, passando a mão na cabecinha pra cima, meu bem Você, Chico Brás, Chico Ouro também, passando a mão na cabecinha pra cima, meu bem